Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é eterno Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre Amém 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 Em nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Todo o louvor O Louvor O Louvor A Ele a glória A glória A glória A glória A glória A glória Obrigado.